Oi, eu sou o Bernardo Napolitano, eu estudo no Albert Saving e estou no sexto ano do segundo fundamental. Eu e meu grupo estamos participando do Impacta Saving com o projeto Biblioteca Social Colaborativa. Meu nome é Leonardo Jun, nós queríamos falar do nosso projeto que o Brasil é um dos países que menos se lê no mundo e nós queríamos mudar essa realidade a partir do nosso projeto. Oi, meu nome é Pedro, nós queremos incentivar a leitura, a cultura e a informação através da nossa Biblioteca Social Colaborativa, onde você pode doar e receber livros. Oi, meu nome é Rafael Romano e nosso primeiro desafio do projeto é conseguir autorização para implantar a nossa Biblioteca Social Colaborativa em frente a uma escola municipal. Nosso segundo desafio é conseguiremos uma doação de uma geladeira com uma porta de vidro para colocarmos os livros que arrecadamos. Escolhemos uma geladeira porque ela é resistente ao clima e iremos colocar ela em frente a uma escola municipal. O terceiro desafio é conseguirmos maior diversidade e quantidade de livros para colocarmos em nossa Biblioteca Social. Nosso quarto desafio é fazer com que as pessoas respeitem as regras que estarão descritas na Biblioteca. O último e maior desafio é quando acabar o Impacta Sabin, darmos continuidade ao nosso projeto. Participe dessa ideia!